Ribeirão inaugurou um centro de reabilitação para pessoas com sequelas da Covid-19. A unidade oferece fisioterapia e outros cinco serviços. O Francisco, de 51 anos, teve Covid-19 em junho deste ano. Ficou 58 dias internado no Hospital Santa Lídia, 25 deles na UTI, onde precisou ser entubado. Ele recebeu alta no fim de agosto e agora sente as consequências da doença. Eu tive que fazer a recuperação, né? Fisioterapia, voltar a respirar normal de novo, porque ele respirava com dificuldade. Mas agora ainda sente o cansaço, pelo que eu estou vendo. É, é sequela, né? Mas depois, com o tempo, volta tudo normal. O cobrador foi encaminhado ao CERERP, Serviço de Reabilitação de Ribeirão Preto, inaugurado em 10 de novembro na antiga UBDS do Quintino Face 2. Francisco diz que já sente melhoras com o tratamento. Quando eu vim para cá, eu estava mancando, agora não estou mais. Tinha bastante coisinha, mas está normal. São 13 salas, como esta, equipadas para receber os pacientes. São feitos atendimentos de fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e nutrição. Quais são os tipos de sequelas mais vistos aqui? Nós estamos com a maior proporção à sequela neurológica e cardiorrespiratória. Fadiga muscular, fadiga respiratória, né? Falta de ar e dificuldade para deambular, dificuldade para, às vezes, até nas atividades diárias, cansaço e falta de força muscular. A unidade já atende 54 pessoas pós-covid, mas também trata pacientes com sequelas musculares, ósseas e neurológicas. O protocolo do tratamento dura seis meses, mas pode ser encerrado antes, de acordo com a evolução. Quem faz o encaminhamento é a Secretaria da Saúde. A gente está abrindo vaga de acordo com a demanda, né? De acordo com a nossa necessidade. Quando a gente trabalha com as universidades, a gente está com essa agenda flexível para abarcar todos os pacientes com a sequela pós-covid. Quem idealizou o centro de reabilitação foi o Comitê de Saúde do Grupo Mulheres do Brasil. A Prefeitura cedeu o prédio. Já os atendentes são alunos e professores de universidades da cidade que trabalham em regime de estágio. Todos os equipamentos foram doados por empresários de Ribeirão. Depois que o covid passar, que vai passar, o atendimento será para outras comorbidades, né? Para outras pessoas que precisarem dos serviços de fisioterapia, de nutrição, terapia ocupacional, psicologia e assim, enfermagem. Então é um legado que está ficando para Ribeirão Preto. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Tchau. Tchau.